Eu tenho visto seus vídeos no YouTube. Esta é a primeira vez que estou vendo você ao vivo. Então, tenho perguntas básicas que irão ajudar todos aqui. Todos falam sobre, você sabe, conhecer a nós mesmos. E o primeiro passo é ir para dentro. E que o caminho para ir para dentro é a meditação. E quando eu tento... Eu, por favor, não. Eu nunca disse tais coisas. Eu não sei quem são todas essas pessoas que disseram essas coisas. Ok, então, como ir para dentro? Essa é a pergunta. Dentro de quê? Você já está dentro do auditório? Dentro de quê? Dentro de nós mesmos. Ok, se a verdade for de que o primeiro passo para conhecer a resposta para todas as perguntas, se ir para dentro é a resposta, então como fazer isso? Primeiro de tudo, você precisa entender o que é dentro, ok? E o que é fora? Se você não entende o que é dentro e fora, então você irá para todos os lugares errados? Agora, o que é dentro? Seu corpo? Acumulações feitas ao longo de um período de tempo. Sim ou não? Olá? Senhora? Sim. O que você acumula pode ser seu, mas não pode ser você. Isso está claro? Sim. Seja o que for. O que você acumula pode ser seu, mas não pode ser você. Portanto, este corpo é um acúmulo. O que você chama de minha mente, todo o conteúdo da mente é acumulado, dependendo daquilo a que você está exposto em sua vida. Então, seu corpo é um amontoado de comida, seja ele pequeno ou grande. Sua mente é um amontoado de impressões, de novo, seja pequeno ou grande. Entre estes dois amontoados, onde diabos está você? Portanto, dentro, fora, deixe estas palavras para lá. Porque quando se trata de linguagem, há alguma margem. Então, nisso, talvez pessoas diferentes estejam tentando usá-la de diferentes maneiras. Não sabemos em que contexto elas a usaram. Você colocou todos em um saco e disse, todos vocês disseram isso. Eu não sei quem são essas pessoas todas. Pessoas diferentes empregaram métodos diferentes à sua volta, olhando para as pessoas ao redor delas. O que fosse mais adequado para as pessoas à sua volta, de acordo com isso elas trabalharam, provavelmente. Se fossem genuínos, eles teriam trabalhado com as pessoas à sua volta, não com conceitos de algum lugar. O que, olhando para um indivíduo, você vai fazer algo que funcione para aquela pessoa? O que você faz com essa pessoa talvez não funcione para outra pessoa. Você terá que fazer algo diferente com aquela pessoa, mas você está falando sobre um genérico dentro e fora. Então, primeiro determine o que é dentro e o que é fora. Tudo está para fora agora mesmo. O mundo está fora. O corpo também é material externo. Todo material na mente também é externo. Então, o que é esse dentro que você está falando? Então, você imediatamente diz, Atma, Paramatma, Alma, isto aqui. Agora você está entrando em um sistema de crenças. Você não sabe. Você sabe que tem um corpo, sim? Olá. Por favor, verifique seus vizinhos. Você sabe que tem um corpo. Você acredita que tem uma mente. Mas, até certo ponto, você sabe. Mas o resto é crença. Sim ou não? Sim. Não estou questionando se é verdadeiro ou falso. Não vamos nem falar disso. Mas é crença. Ainda não faz parte da sua experiência. Se você fala de algo que ainda não está em sua experiência, para ser direto, você é simplesmente um grande mentiroso. Isso é o que significa. Mas como as mentiras são sagradas, as mentiras estão nas Escrituras, as mentiras são repetidas por todos os tipos de pessoas, vestidas de diferentes formas, que são supostamente sagradas, embora ridículas. Por causa disso, você não deve questionar essas palavras. Qualquer lugar que você vá, a primeira coisa que as pessoas dizem é, Sadguru, e a alma? Eu pergunto, há uma ou duas? Então, não vamos falar sobre algo que não está em sua experiência. Neste momento, seu corpo está em sua experiência até certo ponto, sua mente está em sua experiência até certo ponto. O resto você não sabe, mas podemos deduzir? Se tenho que acumular esse tanto de corpo, se tenho que acumular esse tanto de mente, algo mais fundamental deve estar presente? Sim. Algo mais fundamental deve estar presente? Não sabemos o que diabos é? Por enquanto, chamaremos isso de você. Como você vai entrar em si mesmo? Eu pergunto. Você pode entrar neste auditório, você pode sair deste auditório. Como você vai entrar em si mesmo? Eu pergunto. Digo, deixe isso de lado, esse não é o caminho. Faça desse jeito. O que não é você, mantenha todas essas coisas de lado. Hoje, antes de ir para a cama, tudo o que não é você, deixe de lado. Elas podem ser preciosas para você. Pense sobre isso. Sua casa, ela é você? Ah, minha casa. Tudo bem, você tem muita paixão por ela, mas tudo bem, mantenha de lado. Seu marido é você? Não, esse é fácil. Ele não sou eu. Meus filhos, eles são eu? Ah, um pouco difícil, mas não. Eles não são eu. Eles começaram a dizer. Se tiverem 12 anos, eles já lhe disseram. Então, a roupa que você usa é você? Não. O corpo que você usa é você? Não. Todos estes pensamentos e emoções, isso é você? Não. Tudo o que não é você, mantenha em um amontoado. Não fisicamente, apenas faça isso mentalmente. Mantenha tudo de lado. Deixe-me ver. Todo dia pratique isso. Um dia, quando você conseguir manter de lado tudo o que não é você, o que você é vai estar lá. Você ama histórias. Sim. Shankaran Pillai foi para as indústrias britâneas para achar um trabalho. Para achar um trabalho. Então, eles estavam procurando por um gerente de vendas inteligente, de grande visão. Assim, eles lhe perguntaram. O que está mais longe? Mumbai ou a Lua? Shankaran Pillai pensou e disse. Mumbai. Eles disseram o quê? Mumbai está mais longe que a Lua? Ele disse sim. Como? Bem, eu posso ver a Lua, eu não posso ver Mumbai. Portanto, o que estou dizendo é, se você seguir sua percepção atual, você chegará a todas as conclusões erradas. Então, não se apresse em tirar conclusões. Vamos prestar um pouco mais de atenção? Você é uma vida que vale a pena, que merece alguma atenção, não é mesmo? Não procure a atenção de outras pessoas. Sua própria atenção, esta vida, não merece atenção? Preste atenção a este. Atenção suficiente? Tudo ficará claro? Tudo sobre você, você está me perguntando. Se eu lhe disser, o que você ganha? Ganha mais algumas palavras? Mais algumas palavras você ganha, que não vão levá-la a nenhum lugar perto da verdade. Mais uma palavra ou mais dez palavras não lhe aproximam da realidade. Você apenas terá mais coisas a dizer para outra pessoa. Este tipo de boato está se espalhando pelo mundo. Todos sabem onde Deus está, quem é sua esposa, quantos filhos ele tem, quando é seu aniversário, seu endereço. Em cada bhajan, as pessoas estão cantando o endereço dele, onde ele está e como chegar a ele, mas eles não sabem absolutamente nada sobre si mesmos. Este tipo de... Como posso dizer? Essa ignorância muito bem informada é perigosa, sabe? Se você não sabe, não é um problema. Se eu vejo o que eu não sei, a possibilidade de saber está sempre presente, não é? Se eu não sei e acho que sei, então eu destruí todas as possibilidades. Então, chegamos a muitas coisas, sabemos que em cada cultura se sabe qual é a natureza de Deus, onde ele reside, como é o ambiente por lá e tudo mais, sabe? Você... Todos sabem da geografia do céu, não é mesmo? Não sabem? Mas, vocês não sabem absolutamente nada sobre si mesmos. Está na hora, está na hora de prestarmos atenção, porque tudo o que você sabe, você só sabe pela maneira que é projetado no firmamento de sua mente. Você não conhece nada de outra maneira, sim ou não? Portanto, o que você precisa consertar é, você está vendo tudo no espelho de sua mente e este espelho está deformado, primeiro conserte-o. A primeira coisa é torná-lo estável, liso, um espelho plano, para que você veja tudo da maneira que é. O espelho plano lhe mostra tudo da maneira que é? Tudo em reverso, sabia? Então, você terá que virá-lo. Isso vai exigir muito mais habilidade. A maioria das pessoas não consegue virar uma doça. Agora, para virar o universo inteiro, a vida inteira sendo refletida na sua mente, para virá-la sem quebrar em pedaços, será preciso muito mais. Mas a primeira coisa é nivelar o espelho para que ele lhe mostre tudo da forma que é, não de outra forma. No momento, tudo é visto dependendo de como você se identifica com algo. Cada identidade distorceu o espelho de sua mente e ele mostra as coisas de maneira completamente diferente do que elas são. A primeira coisa é parar de falar sobre coisas que você não sabe. Nada de alma, de atman, de paramatman, de Deus, de divino, de céu. Fale sobre algo que você sabe e então o desejo de dar o próximo passo se tornará forte. Do contrário, quando você conhece a geografia do céu, qual é a necessidade de prestar atenção a qualquer coisa? O que você acha 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 que você achinha que você acha 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 que você acha